Quarta, depois de amanhã, no SBT Repórter. Sacrifício, histeria, loucura. Eu falei que eu amava ele, que eu via ele como um deus, que ele era meu coração, minha alma, minha vida. O que leva um fã a sofrer tanto por um ídolo. Nunca vou esquecer, nunca, nunca na minha vida. E também, uma denúncia. Quem está matando as árvores de São Paulo. SBT Repórter. Quarta, depois de amanhã, logo após o Alô Cristina.